Mais um dia de reunião com a minha arquiteta, Ju, da Criar Arquitetura. Oi, Ju! As pessoas ficam falando de você ficar paralisada quando eu te filmo. Não sei se você viu os comentários do último vídeo. É porque ela fica tímida, gente, mas até o final do nosso projeto, acho que ela vai se soltar. Daqui a pouco vai virar youtuber também. Eu parei. É, parece. Bom, a gente tá aqui no escritório, conversando um pouco sobre os detalhes, os últimos detalhes que faltam. Na verdade, os últimos não, tem muitos detalhes que faltam. Mas toda semana a gente se reúne pra ver tudo que falta, todas as tendências. Eu tô com todas as amostras aqui. Vou mostrar um pouco pra vocês os detalhes de materiais e acabamentos da minha casa. Depois a gente vai dar um pulinho na obra junto com a Ju, só pra dar uma olhada, pra ver como é que tá e tudo mais. Como eu sei que vocês gostam de acompanhar, vou mostrar pra vocês, óbvio. Mostra o piso, que o piso da minha casa é esse, que é uma tábua de madeira bem clarinha e bem limpinha. Eu acho muito lindo, porque dá uma claridade, assim. Eu acho um piso clean, sei lá, me apaixonei. Esse piso é exclusivo da Maison, né? É, é um piso que a gente usa já há um bom tempo e a gente comprou um monte enorme. A Ju é da Maison São Paulo, que é aquela empresa que eu falei pra vocês que tá fazendo toda a minha obra. Então eles compram apartamentos antigos, reformam e vendem. E aí esses projetos aqui, eles são os que a Ju faz, ó. A Cria Arquitetura, enfim. Que é dentro da Maison. Então é um mais lindo que o outro. Só que lógico, como a gente pegou o nosso na praticamente, assim, zerado, porque ele tava, tipo, ainda antigo e tudo mais, a gente tá personalizando um pouco mais, né? Totalmente. Totalmente. Um pouco mais não, totalmente. Pra ficar do gosto. Normalmente ela faz um projeto mais padrão e mais comercial pra vender, né? É que isso. É, os projetos da Maison são desenvolvidos com apartamentos já bem bacanas, assim, localização sempre privilegiada. E a gente faz uma reforma completa. Em alguns casos, o cliente consegue fazer algum nível de intervenção ainda no projeto. E quando a gente não tem cliente, a gente vai até o final com a reforma. E aí, gente, pronto. Que também é muito prático. Mas o legal disso é isso. Por exemplo, se vocês entrarem em contato com a Maison, vai ver um monte de oportunidade de apartamentos muito maravilhosos. Tem um no processo da construção, enfim. E eles conseguem prazos muito bons de obra, né? Porque a gente tá fazendo a minha obra em o quê? Quatro meses e meio. É, uma obra desse tamanho. Uma obra desse tamanho, gente. Normalmente, por um ano. É que a gente tem uma equipe muito bem formada. Engenheiro que fica full time na obra. É outro esquema, né? É. É maravilhoso. E pra mim também. Bom, vamos falar um pouco. A gente tava vendo um pouco dos detalhes da marcenaria. Porque a gente tem os armários, que vocês já viram que eu escolhi na Ornari. Aí depois tem as coisas de decoração, marcenaria de decoração. Por exemplo, essa é a minha sala de jantar. Olha que linda. Só as cadeiras que estão erradas, porque essas são as minhas atuais. E a gente tá pensando em comprar uma obra. E essa aqui. Mas aí tem a adega do Bruno. Eu dei essa adega pro Bruno de presente de aniversário, gente. Eu não sou uma ótima esposa. É uma adega de 206 garrafas. Então vai ficar aqui embutida no móvel. E aqui é tudo móvel de marcenaria, de decoração. Mas que tem que ter funcionalidade. Então a gente tá falando um pouco do interior desse armário, né? Então vamos lá. O que eu acho? A gente podia colocar umas gavetas dentro de... Por exemplo, são armários de portas. Então, tipo... Ali tem meio a prateleira, né, Ju? Do outro lado. Então aqui, do jeito que a gente quiser. E aqui também, eu também. E ali também tem, não? Ali não. Aqui, onde tem uns passinhos? É um... Basculante. É, um basculante. Eu acho. Tem que ser. A gente não tem por que fazer esse espaço. Eu acho. Aqui tem que ser também um basculante, por causa do ar. Uhum. Né? Quando for usar, a gente já vai processar, né? Aí você deixa um negocinho que ele deixa aberto. Isso. O meu também é um... É um pistão. Tá. Aqui fica o ar. E aí aqui em cima... Aqui a gente pode abrir 100% e aqui a gente deixa um basculante pra aproveitar esse espaço que ficou. Tá bom. Tá. E aí que eu pensei, aqui embaixo a gente colocar, tipo, prateleira na parte de baixo e gaveta na parte de cima. Que eu acho. Acho que funciona. E daí do outro lado só prateleira, onde o pé. Na louçaria. É. Então vamos fazer. Gavetas internas. Aí o tom da madeira disso aqui, gente. A gente tava olhando as cores, né? Das madeiras. Como a gente ia ter um painelzão de madeira ali, eu queria que fosse um tom mais claro. E a gente acabou escolhendo esse carvalho, que é um tom claro. E aí quando você olha em comparação com o piso, ele super fica lindo, tá vendo? Fica com uma continuidade. E aí fica leve. Porque eu tava com medo dessa madeira pesar. É muita madeira que a gente vai ter painel de madeira com portas escondidas e tudo mais. Aí vai ter porta de correio de madeira. Então precisava ser leve. É isso que a gente escolheu. Fabi. Oi. Você quer que eu divide. Isso aqui é um tampo mais ou menos nessa altura, ó. Ele não é tão baixo como uma mesa. Ele é mais alto que a mesa adiantada. É mais ou menos essa relação aqui, tá vendo? Então imagina que eu teria aqui um tampo de 90. Pra você poder fazer o acordo, se você ver a altura correta. E daí uma altura de gaveta. Aí sobra mais ou menos isso que eu passo uma poteira no meio. Perfeito. Perfeito. E daí foi meus pratos, louças mais chiques, pra usar nos meus jantares, com as travessas de prata que eu tiro uma vez e nunca. Uma vez a cada dois anos. Uma vez a cada dois anos. Eu ganhei de casamento. As coitadas só saem do armário pra serem limpas. É que é muito não prático, né? Mas enfim, minha mãe me fez ter, eu agradeço a minha mãe porque senão eu nunca compraria. É pra dar vida. Coisas pro jantar, então tipo talher de prata, não sei o que. Tá. O que eu sugiro também? Do outro lado, que eu falei nesse armário alto. Daqui pra baixo, nunca é muito fácil de você pegar as coisas. Então se você quiser ter pelo menos uma gaveta intermediária ou gavetões, também funciona. Pra pros linhos, pros guardanapos. Ah, uma boa. Então várias gavetas. De repente, três gavetas, né? Tá, eu acho. Melhor. A gente faz prateleira daqui pra cima. Daqui pra cima. Tá, boa ideia. Aí foi jogo americano mais chique. Aqueles lá também que eu tiro uma vez e nunca. Mas é isso, né gente? A gente tava falando antes do meu armário de recebidas, gente. Vai ser muito chique. Vai ter um armário de recebidas na minha casa. Aí vai ter tipo uma altura diferente. Vai ter lugar pra correspondência. Depois eu mostro tudo que tava assim. O depósito a gente já falou, a gente só não falou as alturas. Mas isso aí você pode formar pelo meu padrão. Eu acho que ele pode até ter desenhado. Se eu vou viar, porque a gente tinha desenhado pra encaixar as malas. Pra mala, é. Aí a gente tem o roupeiro. É, roupeiro. Também é uma L. Então minha dúvida é. O roupeiro será que seria legal fazer prateleiras soltas? Ou fazer nichos? Eu acho que a gente pode ter as duas opções. Porque seria legal ter nicho no roupeiro, né? Porque o roupeiro fica aquela coisa de lençol meio jogado. Se fizer nicho, você não acha, Mel? Eu acho que o nicho pode ficar mais... Ficar muito enfiadão, né? Lá no fundão. Eu acho que você tem que ter as duas coisas. Porque aí você vai ter uns edredões grandes no saco e tal. E de repente nichos. Pode ser bom. Na verdade, o que a gente pode fazer em um dos lados, até se você quiser também ter gaveta. A gente pode fazer um lado só prateleira. Acho que gaveta não. Não. Porque o que você põe na gaveta? Ah, eu põe na linha de lavabo. Ah, né? Muita coisa que eu guardo em caixinhas, assim. Acho que pelo menos uma linha de gaveta mais ou menos nessa pegada, igual a gente vai fazer da sala de jantar. Porque não. Mesmo as coisas das bebês também. Às vezes sai que guarda alguma coisa delas. É, porque a lavabo é grande. Tem vezes eu preciso usar isso aí menos pras coisas da casa, mas depois... Meu medo é ficar fixo uma gaveta lá e aí não me deixar reorganizar. Porque a lavabo vai lá e ela vai lá e bota naquelas caixas organizadoras. Acho que pode ser mais úteis. Então vamos fazer só de uma certa altura pra cima os reixos. De repente dividir em três aqui. E prateleira embaixo. E prateleira embaixo. Isso. E o outro a gente deixa tudo prateleira. Aqui tem tudo de material. Então esse aqui a gente vai pôr uma coisa parecida. Não sei se vai ser esse mármore especificamente. Porque mármore é caro. Então às vezes eu peço pra elas darem outras opções que imitem mármore, enfim. No lavabo a gente vai colocar isso aqui. Porque a nossa cuba do lavabo é preta, lembra? Da color que eu mostrei pra vocês. E a bacia também é preta. Então isso aqui vai ficar lindo. Deve ter uma laca preta fosca também no móvel do lavabo. Bom, vocês vão ter que ver pra entender. Isso aqui é o material do quarto de hóspedes, do banheiro de hóspedes. Do chão, parede, tudo do banheiro de hóspedes. Esse aqui é o piso da cozinha. É tipo um cimentinho claro. O piso da cozinha e da lavanderia vai ser nisso. E aqui tem várias opções que ou imitam mármore ou que são... Tipo, parece... Isso aqui é o Decton, né? É tudo imita mármore, só que não tem nenhum mármore, né? Não. Enfim, a gente tá pensando o que a gente vai pôr. Mas vai ser na móvel da TV da sala que está lá. Tcharam! Olha que bonito. Acho que eu já mostrei isso pra vocês, né? Mas o móvel da TV da sala vai ser nisso. E aí também, pra não ficar um custo absurdo, eu pedi pra ela ver coisas que lembrem o mármore, mas que não necessariamente sejam mármore. Até porque minha bancada da cozinha inteira e parede da cozinha vai ser nisso também. Vai ficar muito lindo. Eu tô muito empolgada. Bom, gente. Tudo definido aqui. Agora a gente vai pra obra juntas. Foi a primeira vez. Porque eu sempre vou lá bisbilhotar, mas agora eu tô indo com ela pra gente ver de perto as coisas. Porque eu sei que já tá todo vapor. E vamos que vamos. Chegamos aqui na obra. Precisamos a todo vapor. Ó. Aqui. Esse é o lavabo. Já tem... Tá tudo construído aqui o lavabo. Aqui vai ser o meu armário de recebidos que vai fechar ali atrás, né? Aqui vai ser tudo. Um painelzão de madeira. Vai fechar e vai ter portas escondidas tanto pro armário quanto pro lavabo. Lá pra dentro é a porta de acesso pros quartos. Aqui tá a sala. Aqui vai vir o painel de madeira. Ali vai ser aquela parte da sala de jantar que eu mostrei pra vocês hoje. Aqui vai ser uma porta de escorrer de madeira também. Por isso que eu falei que a madeira tinha que ser clara. Ó, acho que dá pra ver bem agora que vai ter uma porta de escorrer. Pra cozinha. E a cozinha tá aqui. Bem iluminada. E aqui é o acesso pros quartos. Aqui vai ter um painelzão de madeira que fecha. Aqui vai vir a minha despensa. Ah, que eu tô muito bogada. E a área de serviço também aumentou bem. Ó. Bem grandona. E ali fica uma área de depósito. Ali pra dentro. Acho que vai ser muito útil pra pôr malas. Coisas que a gente precisar de depósito. Aqui entra pro nosso closet. A gente entra pro quarto pelo closet. Aqui vai ter toda a minha sapateira nessa paredona aqui. E aqui vai ter armários, 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 armários. No final minha penteadeira. Aqui já fechou. Aqui é onde é meu banheiro. Aqui vai ter tudo armário. Armário, armário. Aqui também. Aqui sapateira. Aqui armário, armário, armário. E ali vai ter uma porta de escorrer pro quarto. Aqui vai ter mais um closetzinho escondido. Aqui vai ter uma portona de laca. Off white. Vai ter a porta escondida pro banheiro do Bruno. E a porta escondida pra esse closetzinho. Só que a gente acabou de definir que o nosso quarto vai descer um pouco. É muito alto em relação a janela. E eu que sou alta. Tá ficando estranho. A gente definiu isso agora. E ali é meu banheiro. Gente, meu banheiro já está, tipo, construído. O lugar do banheiro. É, janela. Eu vou ter, tipo, uma janela, assim, gela dentro do meu banheiro. Só que eu vou... A gente vai latear o vídeo pro pessoal do prédio do lado. Não ficar se juntando, né? Ahhhh. Meu box vem assim meio do tamanho do... Gente, meu banheiro ficou ótimo. Nossa, mas isso tá direito. Vai. Vai. Gente, isso tá direito. Você vai deixar ele tomar banho aqui, de vez em quando? E a gente não faz esse pedaço. Eu não sei se é porque eu já tô na minha terceira obra. Os três apartamentos que eu peguei. O primeiro era num prédio novo. Gente, você é muito blush. Peraí. O primeiro apartamento que eu comprei na vida, quando a gente casou, ele era novo e a gente teve que reformar do zero. Então foi uma baita reforma. Aí o segundo apartamento era antigo e a gente reformou inteiro. E o terceiro agora também é antigo, que a gente tá reformando inteiro. Então acho que eu já tô craque de obra. Então eu olho e já fico assim... Ai, onde vai ser a sala? Onde vai ser a saleta? Onde vai ser não sei o que? Daí a Mel olha pra mim e fala... Meu, não tô conseguindo enxergar nada. Mas é que eu já enxergo a casa pronta, gente. Enfim. Tô tão feliz. Bom, gente. É isso. É... Mostrei um pouquinho hoje da reunião. Um pouquinho de materiais pra vocês. Fui na obra. Mostrei um pouquinho. Acho que é legal a gente ir fazendo por etapas assim. Assim vocês vão acompanhando toda a evolução do meu rapê novo, né? Tô muito empolgada pra me mudar logo, mas ainda falta. E agora a gente vai embora. A gente tem muita coisa de trabalho hoje. Mas foi um dia muito produtivo. Acho que a gente resolveu várias coisas. É lógico que eu só mostro algumas coisas, mas a gente resolveu muita coisa que tava pendente. Coisinhas que eu preciso pegar orçamento pra trabalho, mas eu amo. Eu amo muito, sério. Vocês já sacaram isso, né? E é isso. Até o próximo vlog de reforma. Ó, estamos aqui. Firme e forte. Olha a Maia. Esperando essas meninas chegarem, construindo uma casa bem especial pra elas. Beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixem seus likes e comentários. É muito importante pra mim. Tchau. Será que eu já faço abertura? Tem que olhar pro show enquanto eu ando, senão eu caio.